Brasileiro Eu sou brasileiro O que? O que mais? Vamos cantar a brasileirada! Eu sou brasileiro Com muito fulho Com muito fulho Ei pessoal, eu estou no Ritmo Brazilian Day A maior festa brasileira aqui da Austrália Mais de 30 mil pessoas estão sendo esperadas aqui hoje E lógico que o brasileiro não poderia ficar fora dessa Hoje é o nosso dia aqui na terra dos cangurus O Ritmo Brazilian Day foi criado pelo Comitê do Braca no ano de 2000 A ideia de organizar o evento Surgiu durante as celebrações dos 500 anos do Brasil aqui na Austrália A ideia de conversar com a presidente do Braca Socorro Socorro, fala um pouquinho mais sobre a festa pra gente Olha Rafael, a festa está maravilhosa Muito animada A comida está uma delícia O show no palco Todo mundo está participando E a gente está sentindo que está enchendo cada vez mais Vai ser uma festa de arromba Claro, claro Vai ser uma festa linda Tenho certeza Olha que dia lindo A voz do anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Porque dormirias no amanhã de domingo Eu te anuncio dos sinos das carretas Vocês são um dos sponsors lá da festa do Ritmo Brazilian Day Fala um pouquinho sobre essa parceria aí Bom, a Márcia veio falar com a gente para fazer parte do festival São oportunidades que a gente tem de estar passando inclusive a cultura brasileira para o pessoal para a Austrália Só vi pra ver o que restou Quando cheguei e me deparei Aqui ao meu lado, Lilia Ela é uma das organizadoras aqui do evento E a gente está com um prato cheio de que aí, Lilia? Essa aqui é empadinha de frango, esse é coxinha de frango, risola de camarão, kibe, bolinho de couve, bolinho de aipim com carne seca e esfirra de carne É agora que eu vou matar a saudade, vou comer tudo Elga, Brazilian Day, muita comida brasileira, muito som Fala aí pra gente, como que está essa festa? Está maravilhoso, Rafa Acabou de lotar, tem barraca de tudo Você encontra desde picanha, coxinha, churro, só uma maravilha E eu vim, óbvio, como uma boa brasileira, verde e amarelo Curti tudo isso que a gente tem pra oferecer de melhor aqui na Austrália O saborzinho brasileiro e o somzinho brasileiro também E aí pessoal, eu fui convidado pelo Braca para apresentar essa grande festa junto a minha amiga Márcia Percival A gente se vê daqui a pouco lá no palco Agora eu gostaria de apresentar a você, a esse cara, ele está revolucionando aqui com o novo show na TV, Rafael Bires Então eu vou falar um pouco sobre o Brasil Então nós vamos viajar por toda a Austrália, mostrar um pouco sobre tudo em este país E também, combinar entretenimento, cultura e viajar também, Márcia Isso é incrível E agora eu quero ouvir um pouco das pessoas lá no Brasil O que você acha da festa brasileira? É incrível, absolutamente incrível É fantástico, é ótimo Eu gostei da festa? É o melhor momento em este festival, é fantástico É bom Como é a festa? Olá, todo mundo De onde você está? Austrália, Europa Como está a festa? Olha, velho, é a melhor festa do mundo esta aqui Está sendo a melhor festa do mundo Está sendo a melhor festa do mundo Nossa, viva o México Brasil! O México Brasil! O México Brasil nas praias! Olá! Brasil! Olha aqui O México Brasil! O México Brasil! O México Brasil! E eu tenho alguns maus e eu vou apresentar as caipirinhas, eles nunca provaram Vamos ver o que eles pensam, eu vou pegar um outro sinto, desculpa É muito legal, pode ir para outra? Vamos continuar bebendo, esse é o seu Gostaram do programa? Então aguarde! Nós, os brasileiros, estaremos de volta Com Rafael Pires Trazendo mais novidades De algum lugar da Austrália Confira outros episódios Deixe comentários e sugestões No rptvproductions.com Até a próxima! Até a próxima! Tchau!